Forró, pegada da hora, essa faz parte do grupo Nenê Show e Chapéu de Couro A Cazurinha do Chapéu Bora! A via, menino, no forró, cuida! Capricha, Mestre Duque, vai! Se o certo vai ver, tá apaixonado Nessa venda, nosso meu CD, forração, pegada da hora Yeah, tá balançado Estou indo embora, por favor não implora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, a mala já tá lá fora E nem pede perdão, nem pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no peito sem saída Estou indo embora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora, agora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no peito sem saída Estou indo embora, por favor não implora Porque o homem não implora Estou indo embora, por favor não implora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Oh meu sucesso Seu vivo Qual que moda fecha o meu patrão salvador Puxa menino Vou botar mais uma Bonificador Digo Max E a batomiana Vai Vai, 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 vai Vai na mesa minha do dó Eita porrazão Essa é forró, pegada da hora ao vivo Vai, 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 vai Catinha é manhosa De jeito, tem gosto Tem abraço e me arranha Mas a nossa desavença Não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escolhido Nos contato Apontou em mim No saber do pecado A gente se assume Acaba morrendo Que tanto ciúme Esse amor escolhido Nos contato Apontou em mim No sabor do pecado A gente se assume Acaba morrendo Que tanto ciúme Vou te agarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Poxo de você A minha vida faz sentido Vou te agarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Poxo de você A minha vida faz sentido Isso é forrozão Pegada da hora Vivo no nascer No sítio Em Mucunã Para ser o Mauro Meu barco Amar o filho Jorginho Para e dar o caça Dá uma volta no sábado Toda sexta é caça Do chapéu Bora, Júnior Reis Catinha é manhosa Do jeito, tem gosto Me abraço e me arranha Mas a nossa desavença Não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escolhido No descontado Apontou em mim Do sabor de pecado A gente se assume Acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escolhido No descontado Apontou em mim Do sabor de pecado A gente se assume Acaba morrendo De tanto ciúme Vou te agarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Poxo de você A minha vida faz sentido Vou te agarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Poxo de você A minha vida faz sentido Vou te agarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Poxo de você A minha vida faz sentido Vou te agarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Poxo de você A minha vida faz sentido 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 A minha vida fazendo A minha vida faz sentido 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 A minha vida fazendo A minha vida faz sentido 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 A minha vida fazendo A minha vida faz sentido 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 A minha vida fazendo A minha vida faz sentido 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 A minha vida fazendo A minha vida faz sentido 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 A minha vida fazendo A minha vida faz sentido 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 Amor de amor A minha vida faz sentido A minha vida faz sentido Quando você A minha vida faz sentido E quando você A minha vida faz sentido Eita, eita, eita